Viemos, 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 nós viemos das ondas do mar Viemos, 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 nós viemos das ondas do mar Laço de fita vermelha da ponta da vela não posso tirar Laço de fita vermelha da ponta da vela não posso tirar Abagadinho, tire essa bandeira Abagadinho, tire essa bandeira Viemos, 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 nós viemos das ondas do mar Viemos, 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 nós viemos das ondas do mar Laço de fita vermelha da ponta da vela não posso tirar Laço de fita vermelha da ponta da vela não posso tirar Abagadinho, tire essa bandeira Abagadinho, tire essa bandeira Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros Entrando na praça pra que nós todos somos brasileiros